E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, e nesse vídeo eu irei pra vocês um jogo que teve de showmatch de Age of Empires 1D, o qual organizo no meu canal. Isso aí, agora fica com o vídeo, mas antes não se esqueça, de seu like, compartilhe, ativa o sininho, todo aquele bra-bra-bra-bra-bra-es que eu já achei pra ajudar o canal a se desenvolver. O jogo deve estar na tela pra vocês, hein? E vamos aqui, peraí, aqui eu precisava pelo menos de um somzinho aqui no jogo, porque não dá pra ficar sem som. Perfeito, vamos aqui começando o jogo. Aqui nós temos aqui no canto, nesse canto superior, o mapa é ilhas, hein? Peraí, eu tenho o download de jogo aqui do nada aqui, esqueci desse jogo. E nós temos aqui o jogador branco, da KGB, que está nessa ilha gigantesca, o mapa é ilhas grandes. Hum, começou aqui próximo a fruta, madeira já tá perto, nossa madeira e fruta perto. Já teve um leãozinho ali pra ajudar, gaseiridas, gaseirícias, elefante, beleza. Vamos ver aqui embaixo, nós temos o jogador, Song. Song que tá, nossa, o Song veio vizinho do branco, hein? O Song que é do outro time, vamos ver aqui como é, aliás, vamos, não era correta, né? Vamos fazer a ordem correta os times. Aqui nós temos o jogador Krets, de branco, quer dizer, de branco, né? De amarelo, ele está de egípcio. Nossa, rapaz, tá pertinho, hein? Tava pertinho das árvores, frutos bem posicionado. Tava pertinho das árvores, elefante, peixes, gazelas. Rapaz, tem mais árvores, vamos lá. E aqui nós temos o... Cadê? O Jim Rafael, também cadê no time, Jim Rafael. Mas aqui, como é que ele tá? Ele que tá com frutas, casinha, bastante árvore também, hein? Desse time, eu acho que o branco tá um pouco pior, por quê? Acho que ele é o 7, né? É o 7. Não lembro da cor. Porque ele tá com pouca árvore, hein, rapaz? O branco tá com pouquíssima árvore aqui. Já vamos ver agora, por último, o Song aqui na ponta. O Song aqui tá de Shang. É, 1. Número 1, aqui, ó. Isso aqui é o Song. Tá com... Hum, árvore morta, tá aqui pescando. O Belo, posteriormente, hein? O Song aqui, ao invés de ir pra fruta, ele preferiu pescar o peixe, porque o peixe dá mais comida, ou pesca mais rápido que o oponente. Também pode pegar um pouco de árvore aqui, e já puxou o pé elefante. E o Song tem... Nossa! O Song tem árvore pra caramba, rapaz. Gazeirícias aqui. O Belo! Que tá coletando aqui a distância árvore. Olha aí. Qual dele? É, qual? 5. A Belo já podia fazer um storage pitch. Uma armazinha aqui, cara. De usar a magizinha já, hein, filho? Pra você ganhar espaço, terreno. Tá demorado. Vamos ver como é que tá aqui. Nós temos elefante. Nossa, bastantes frutas. Elefante e umas gazelas aqui nesse canto, mais isoladinho. E aqui nós temos o Galalau. Galalau, Galalau, Galalau. Galalau tá aqui com elefantes. Elefante, fruta bem próxima da madeira. E já tá fazendo uma outra casinha e gazelas. Isso aí, né? Vamos ver como é que vai ser o mapa é ilhas. E vamos ver um belo jogo. Olha só. Como é que tá a moção, pessoal? Sim. Caraca. Bom, deve ser melhorado. Valeu. E aí, valeu. Me faz, você arrumou, cara. Dei uma arrumadinha ali, né? MetoSubs. Como é que vai ser o jogo? Tô muito curioso, cara. Eu tô vendo o posicionamento. O Song tá fazendo uma doca mais agressiva. E o branco... Nossa, a doca dele dá... Dá na cara do branco. Vai branco na cara do Song. Mas eu tô surpreendido até agora, porque... Rapaz, não tem árvore, basicamente, no mapa do... No mapa do... Do branco. Não tem árvore aqui, ó. Aqui nós temos coletas de árvore. Storage pitch. Tô esperando aqui pra ver como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Tô curioso. Deixa eu ver aqui como é que tá o número dos trabalhadores. 25, 25, 26. 25, o Song tá só com 25. E 28 pro Galalá. Galalá, 28. E o Berylou com 17, ó. 25, 24, 28. Linha de tempo. O Song tá dando... O nosso Galalá tá forte no jogo, hein? O Jean e o Rafael também. Pescando aqui. Começando aqui a... A pesca do... Começando aqui a rede de pesca. O jogador... O jogador... O jogador... O jogador... O jogador... Peraí, pessoal. O que aconteceu aqui? Ô, Rodrigo! Valeu pelo host, rapaz. Valeu pelo host. Valeu de coração, rapaz. Valeu pelo host. E bora ver como é que vai ser. Cara, tô de olho. Ah, o branco... O branco foi... Deixa eu matar o oponente. Acabou de achar o oponente, hein? Vamos ver aqui o Rafael. O Rafael tá com... Tá aqui, né? Tá aqui. O... A doca dele tá aqui. E aqui... Cara, o início dos jogadores... É mapa de... Um, é mapa de água. Vamos ver pelo pouco que eu me lembro, aliás. Ô, Steam. Cara, a Steam me manda agora um negócio aqui de amigo que fica online e fica na minha frente do nada. Eu tô curioso, eu tô curioso aqui. Vamos lá. A Belly Lowe vai pra bastante barco. Nossa, Belly Lowe tá querendo. Tá fazendo mais barco. O... O Galalau também. E pelo mesmo time... O Song... Também. Nenhum deles tá indo tanto pra... Nenhum deles tá indo tanto pra pegar comida. Vamos ver aqui, já em relação ao... Ao esse lado. Lógico, né? Tomando comida pra ir pra Era 2 antes. Cara, pior que tem que ir pra Era 2 pra ver como é que vai ser. Aliás, eles tão com comida, tudo. Mas todos já tão focando muito mais em pegar a madeira. Mas o Rafael tá... Cara, eu acho que o Rafael sabia. Eu falei, o Rafael tá pegando muita comida, cara. Percebi que tinha uma coisa estranha. Quando o Rafael pegar muita comida, provavelmente eu falei... Cara, eu acho que o Rafael vai... Tentar ir um... Um rush, qualquer coisa. Faz um transporte. Queria um... Faz um pente no adversário. Comissário. Desceu. Foi primeiro a pegada 2, hein? Só que eu pegou a 2 até agora fui eu e o Kretz. O Kretz tem um pegada 2 também, hein? Vamos ver. Elefante. 4. Parece que tá forte o partido quieto, hein? E saíram os primeiros barquinhos. E lá vai o Song pra cima do oponente ali. O jogador branco tá... Um dos bastos andou alvejados. Se eu não pego o Santos pelo oponente. Eu acho que o Shang tem vantagem. Deixa eu dar uma verificadinha aqui que eu tô em dúvida agora. Tô percebendo que o Shang tem uma certa vantagem nisso. Não tem, não. Eu achei que tinha. Mas o que importa é que... Já fugiu então o Song. O Song... Deixa eu ver aqui o que ele tá fazendo, ó. Ele não para de fazer... Barco. Fizendo de 2 em 2. Esse é o 7. 7. E... Fazendo de 2 em 2 também, cara. Interessante. Os outros tão fazendo barco, basicamente. Já que ela foi ali pra cima do seu oponente. Aqui nós temos o... Provador. Rafael, que pegou muita comida. Avançou de era mais alto com o oponente. Tá com 3. E... Rapaz, esquece que eu falei. Rafael avançou rápido de era. Pra fazer rapidamente muito barco. E agora tá focando muito em... Madeira! Madeira, madeira, madeira. Ele tá pressionando do Galal. Olha a pressão. Ele pressionando do Galal. Aquelas docas estão... Sob ataque. Atacando o seu oponente. E se for assim, vai matar. Cara, eu tô curioso. Eu vou ver como é que vai ser o jogo. Enquanto isso aqui... O... O Song parece que tá fazendo uma... Uma tropa muito grande. E o... Branco também. Eu quero ver aqui... Um... É dois. É o dois. É o dois. Vou tá fazendo transporte aqui agora, hein? Rapaz, eu sei que o Rafael gosta de queixar. Não é queixar nada, né? Não sei o termo, não é termo que me fez um da queija. Queijar é... Quando você avança muito pra ser oponente. E faz ataques rápidos. Pra não matar rápido o jogo. Ele gosta de fazer pente. De sacanear o oponente. Uma vez como é que vai estar ali. Meu amigo, é dois contra um. Vamos ver quem vai se dar melhor. Betty Louie Galalau versus, hein, Rafael? Eu acho que vai forçar o... Quem e o Rafael a recuar. Sim, rapaz. Ela tá recuando porque dois contra um não tem como encarar. Mas o mais importante... Então eu vou ficar de olho aqui. No que eu vou tentar aprontar mais aqui. O Song, enquanto isso, pegou... Era três, né? Era três. Tá avançando pra semana de manhã. Como é que vai ser? Olha ali, meu amigo. Galéia de guerra. Para tentar matar e estragar o jogo do jogador branco. E tá conseguindo isso aqui. Eu tô preso. O jogador deu em algum transporte, qualquer coisa. Isso aqui é mais importante. Aqui. Só porque eu falei. Olha o Rafael fazendo um estábulo. O Rafael tá era dois. Scott. Não, não é Scott, não. Aliás, o Rafael já clicou. Era três também. O interessante é, o Rafael... Você fala, Rafael, como é que tá? Cara, ele tirou a parte do mapa inteira. Aí eu desço e tá o transporte do seu oponente aqui. Que delícia, rapaz. O que já fez ali transporte, tá? Não posso falar. Já tá recuando, né? Tentou forçar o oponente. Oh, caramba. Como é? Pode estar aqui paradinho. Cara, eu tenho que odiando o Rafael. Eu tô curioso. O que ele vai tentar fazer? Doze estábulos. Será que ele vai tentar fazer... Cavalaria? Então, deixa eu ver aqui. Camelo! Camelo, 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 rapaz. Camelo. Cara, eu tô esquecendo aqui. Será que não tem camelo? Por parte dele... Não viu? Pô, o engraçado é... O jogador... O Galalau não viu não, rapaz. Isso aí? É fato que é normal mesmo. Vamos ver como é que tá a reação aqui do jogador Galalau. Galalau que viu agora... Ah, tá. Agora tá fazendo o Plita. Gostei da reação do Galalau. E agora o Rafael também tá fazendo o Plita. É que não tá jantando de contar o Plita de Nense, né? Então, nenhum deles vai ter uma vantagem. Então, antes de só parar de deixar aqui... Antes aqui nós temos os barquinhos do jogador Rafael. Rafael que tá um jogo um pouco mais agressivo aqui. Os jogadores tão tentando pressionar. Todo mundo! Quer matar o Song. O Berenol tá tentando ir ao apoio do jogador Song. Vamos ver aqui. Branco por um lado. Kretos aqui pressionando. E o Berenol tá tentando apoiar aqui por baixo, hein? Vê como é que vai ser. Olha o branco. Ó o branco, ó o set. Pressão do branco, hein? Pressão do branco pra cima do oponente. Rapaz, tá chato esse negócio da Dyspin, viu? Não consigo nem clicar no mapa direito mais. Mas, não ia ter o nada não. Vai. O que tá acontecendo aqui? Ah tá, agora que eu tô vendo ali. Ô rapaz, tá o Plita contra o Plita. Sério isso? Aí, Rafael tá fazendo nada mesmo. Não foi? Eu achei que eu tava na visão errada. Tá vendo aí nada. Tá reagindo bem. O jogo do Galal tá reagindo bem contra o oponente. Já tendo ali fazer torres. E Galal tá tendo se defender contra o seu oponente, contra isso aqui. Pensa o total de mar pra cima do Song, hein? O pessoal sabe o nível do Song e não quer que ele cresça. Vamos ver aqui como é que vai ser, ó. Tá pressionando o Song ali. Tá pressionando o oponente. O Song tá tendo de recuar. E se animar os dois, hein? Vão pressionando o Song com tudo. Eles que querem dominar o mar. Porque sabem que esse é o segredo. E o Barry, quando domina o mar, o jogador Galal tá preocupado aqui com essa invasão terrestre. Que é muito bom. Por quê? Por um lado, o jogador... Por um lado, o... Por um lado, eles estão... Porque por um lado, um jogador tá tentando invadir por terra. E tá atrapalhando o seu adversário. Os dois estão agredindo o seu oponente. Ou seja, eles estão três contra dois no mar, basicamente. Isso sem avançar. Não podia avançar ali um bocadinho no marzinho, né? Vamos avançando, ok. Vamos ver aí como é que vai ser aqui. Vamos ver ali como é que vai ser ali. Eles estão tentando levar pra bifurcar seu oponente ali. Meu amigo, é flash pra tudo que é lado. E galera de guerra caindo pra tudo que é lado. Vamos ver ali como é que vai ser. Quem vai se dar bem nessa brincadeira. Barrylow tá entregando o texto de graça, tá? Ela tá aqui que tá com umas três também. Ela tá com três. E... Chegou ali pra ajudar o Rafael, hein? A Bel chegou ali pra ajudar. Rafael que tá com duas frentes. Fazer ali aldeãozito. Vamos ver ali como é que vai ser. Ih, parece que avançou o crédito pra cima do seu oponente, meu amigo. Briga de maria é loucura, viu? Como é que você não sabe o que tá acontecendo? Vamos te chamar de curiosidade. Vamos ver aqui, né? Chegou o momento de ver aqui a linha do tempo. Hum. O som que tá crescendo. E o branco. Ah, rapaz. Branco e crédito que tão bem grandes no jogo. E economicamente falando. 75, 62, 65, 65, 35, 13. Ok. Ah tá. Não tava aparecendo, cara. 55. Imiditamente. Aqui tá. Aqui como é que vai ser? Porque parece que os créditos tá querendo avançar. Eles ganharam terreno. Olha. Pouco a pouco estão ganhando terreno. Querendo pressionar o oponente aí. Vamos ver ali como é que vai ser. É guerra de barcos. Aqui pra tudo que é lado. E aqui agora. Ah, eu achei que... Ah, sim. Ele fez isso. E o branco entrou no song. E não. Não falei na sacanagem. Porque isso literalmente ocorreu. É o set. O branco tá dando song aqui. Pressando song. Vamos ver como é que vai ser. O Kersky de boa. Só fazendo seu jogo. Eu... É essa aqui. Essa cor. Cara, o Kersky tá fazendo aquele jogo. Tipo, rapaz. Só vai, Sparko. Nos carrega no mar. E é isso. É um descendo. Interessante, é. A divisão de tarefas do time... Do Kersky, o branco e o Rafael. Tá muito bem feita. Tá um avançando. Tá um auxiliando o outro. E isso tá dando muito certo. Um, o Rafael basicamente anulou o Galalau. Todo mundo foi no song, que é o mais forte. O Beryl tentou ajudar, mas não deu. E ganhar o mar. E aí, isso tá sendo a base do jogo. E agora vamos ver como é que vai tentar reagir os seus oponentes. Cara, aqui não tá na Vada Live não, pelo menos, viu? Olha aqui como é que vai ser. Olha ali o avanço. Navios de guerra por parte do Docklete estão avançando mais ainda, hein? E o song tá cercado. Um, ele não tem acesso aqui, porque ele tá sendo... Sobendo invasão dentro. Ele tá tendo que reagir com os fortes arqueiros do Shang. O do oponente. E não tem que sair. Essa peça aqui inteira do outro time. E o Galalau, pra dar o troco, invade a terra do Rafael. Meu amigo, isso joga uma loucura. Galalau tá fazendo bastante estrago. Será que teremos troca de ilha? Veremos. O time lá continua pressando no mar, hein? Teremos troca de ilha? Veremos. Rapaz, o ataque do Galalau foi forte demais. Gostei tanto da Galalau. O outro time. O que a gente tá fazendo aqui? O que que a gente tá fazendo aqui? G.G. Vitória do... Tímido... Branco. Vamos mostrar aqui como é que está Vamos mostrar como foi a parte da estatística Aqui, economia É isso aí galera Muito obrigado por assistirem o nosso vídeo Se inscrevam, compartilhem Comentem, acompanhem o nosso canal Pelo Facebook, sigam-nos No Twitter, um abraço E tchau E tchau